E já que estamos falando de trânsito, ó, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá vai realizar mais um leilão de veículos, é isso mesmo, veículos apreendidos e removidos pela Secretaria. A repórter Nayana Bricá tem todas as informações sobre este assunto, vamos ver. O leilão acontece no próximo dia 20 e será de forma virtual. O diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade está aqui com a gente, Michel Diniz. Quantos veículos serão leiloados dessa vez? Isso, são 291 veículos leiloados e 79 sucatas, sendo 226 motos e 65 veículos automotores. Então, aquele cidadão que tem interesse de comprar um veículo mais barato, no qual o seu lance inicial é 50% do valor tabela FIP, ele pode estar participando desse leilão. O primeiro passo seria entrar no site Foco Leilões, fazer o seu cadastro e ali ele já pode começar a dar lance. No dia 20 e no dia 31 que terá a segunda praça, ele será executado o leilão de forma online. Nos dias 16, 17, 18 e 19 são os dias de visitação para que eles querem ver o bem de perto, ver as condições do veículo, pode se deslocar ali na Avenida Beira Rio, na empresa Rodando Legal, próximo já a Fernando Correia e ali ele pode fazer essa visitação. Então, é uma grande oportunidade para a população que quer comprar um veículo mais barato, ele pode estar participando desse leilão. E para quem teve o veículo apreendido, ele consegue ainda quitar os débitos e reaver esse veículo? Isso, o proprietário pode retirar o seu veículo até 24 horas antes do leilão, caso ele quite todos os débitos e custas que esse veículo vem trazendo para a administração pública. Ele pode ir lá, pagar os seus débitos e retirar esse bem, porque nós queremos finalizar o processo que esses veículos que têm condição a retornar ao trânsito, que eles possam ter uma nova vida. E já existem outros veículos provenientes de acidente ou más condições, que são as sucatas. Hoje nós temos um lote ali de 79 sucatas inservíveis. Quem pode comprar essas sucatas são apenas o CNPJ do ramo, com as suas certificações, credenciamento de forma correta, conforme determina a legislação, para que ele possa fazer a destinação correta. Esses veículos, as sucatas inservíveis, eles serão amassados, conforme tem todo um procedimento de descontaminação desses veículos, e eles não podem retornar ao trânsito de Cuiabá. Obrigada, então, Michel Diniz, ele que é o diretor de trânsito da CEMOB, falando sobre o leilão que acontece no próximo dia 20. As imagens são do Marco Xavier, Naiana Bricá, para o Cidade Alerta Mato Grosso.